Capítulo 27. Reverência. Pois tu amas a todas as coisas que existem e não desprezas a nada que tu criaste pois se odiasses alguma coisa, não a terias criado. Sabedoria 11. Versículo 24. Em toda a criação, em toda a eternidade, em todas as esferas do seu ser infinito o fato mais maravilhoso é o que foi reiterado no primeiro capítulo deste livro. Você é Deus. Você é o eu sou o que sou. Você é consciente. Você é criador. Este é o mistério. Este é o grande segredo conhecido pelos sábios, profetas e místicos ao longo do tempo. Esta é a verdade que você nunca poderá conhecer intelectualmente. Quem é você? Dizer que você é José da Silva ou Maria Joana é um absurdo, pois é a sua consciência que lhe conhece como José da Silva ou Maria Joana. É o seu eu maior. O seu ser mais profundo. O seu ser infinito. Chame-o como quiser. O importante é o que está dentro de você. É você. Este é o seu mundo. É neste fato que se baseia na imutável lei da concepção. É sobre este fato que sua própria existência foi construída. É sobre este fato que se baseia cada capítulo deste livro. Não. Você não entenderá isso intelectualmente. Você não poderá definir. Você não poderá substanciar. Você só conseguirá sentir e ter consciência disso. Quando você estiver consciente disso, uma grande emoção permeará o seu ser. Você viverá com um perpétuo sentimento de reverência. Com o conhecimento de que o seu criador é o próprio eu em si mesmo. E que ele nunca o teria feito se ele não te amasse. Você deve encher seu coração com devoção. Sim, com adoração. Um único saber vislumbrante sobre o mundo ao seu redor, a qualquer instante no tempo, é o suficiente para enchê-lo com um profundo sentimento de temor e adoração. Quando seu sentimento de reverência se torna mais intenso, você fica mais próximo a Deus. E quando você está mais próximo de Deus, sua vida se torna mais rica. Nossos sentimentos mais intensos são exatamente aqueles que somos menos capazes de expressar. E mesmo estando em estado de adoração, o silêncio é o nosso maior louvor.